O calor no Mano para mim representa uma grande energia que me puxa para cima. Eu tive a experiência de jogar os Jogos Olímpicos, a juventude e representar 200 milhões de brasileiros assim. A torcida brasileira torce para mim como se fosse futebol. Eu vejo as mensagens na internet. O brasileiro é assim, ele acolhe todos os atletas brasileiros. Minha família, meu irmão, meus amigos, são uma torcida especial que me faz ter energia para aguentar toda a pressão e ir mais além, jogar o último ponto, esticar mais o braço. Calor no Mano. Muito bom. Obrigado. 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 Tchau.